VERSÃO EXCLUSIVA MELODIA MUITO MAIS DE TI LEVA-ME AOS CAPTIVOS LEVA-OS OPRIMIDOS EU VOU ANUNCIAR O TEU AMOR EU VOU ANUNCIAR O TEU PERDÃO QUERO IR MAIS ALTO PRECISO IR MAIS ALTO LEVA-ME AO TEU GRANDE AMOR RECEBER TEU ABRAÇO E SENTI TEU PERFUME BEJA-ME COM OS TEUS BEJOS, SENHOR EU QUERO IR, EU QUERO IR MAIS ALTO PRECISO IR MAIS ALTO LEVA-ME AO TEU GRANDE AMOR RECEBER TEU ABRAÇO E SENTI TEU PERFUME BEJA-ME COM OS TEUS BEJOS, SENHOR EU QUERO MUITO MAIS DE TI VERSÃO EXCLUSIVA MELODIA PRECISO MUITO MAIS DE TI ANSEIO MUITO MAIS DE TI LEVA-ME AO TEU GRANDE LEVA-ME A TUA GLÓRIA VERSÃO EXCLUSIVA LEVA-ME AO SEUZIO MELODIA EU QUERO MUITO MAIS DE TI LEVA-ME AOS CATIVOS ME LEVA, ME LEVA, ME LEVA ME LEVA AOS OPRIMIDOS EU VOU ANUNCIAR O TEU AMOR EU VOU ANUNCIAR O TEU PERDÃO EU QUERO IR EU QUERO IR MUITO MAIS ALTO PRECISO IR MUITO MAIS ALTO LEVA-ME ALTO TEU GRANDE AMOR E RECEBER TEU ABRAÇO E SENTI BEJA-ME COM OS TEUS BEJOS, SENHOR EU QUERO EU QUERO IR MUITO MAIS ALTO PRECISO MUITO MAIS DE TI PRECISO MUITO MAIS DE TI ANSEIO MUITO MAIS DE TI EU QUERO IR 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 EU QUERO IR